Música Bem vindos a este vídeo tutorial sobre técnicas de cinema de animação Comecemos pela origem da palavra animar Significa dar vida, dar alma Reparem quando acordamos e dizemos Hoje estou muito animado Quer dizer que estamos cheios de energia, cheios de vida e prontos a fazer muito movimento Desde sempre que somos muito atraídos por movimentos, cores ou formas Ou seja, o movimento identifica a natureza de vidas dos seres Daí a enorme atração que sentimos por toda a expressão que através dos movimentos Como a dança, os esportes, o cinema e a animação Para terminar, irei falar e exemplificar uma técnica de inovação relativamente rápida Que usa fundos planos e personagens bidimensionais Articuladas a partir de recortes dos mais variados materiais As imagens são capturadas e editadas em vídeo a mais de 12 imagens por segundo Isto para se conseguir obter uma melhor qualidade Quando vamos animar recortes de papel, é importante que todas as peças permaneçam soltas Para que possam ser manipuladas e trocadas Possibilitando assim a ilusão de movimentos através das fotos sucessivas Os recortes são excelentes para contar histórias Pois possibilitam imagens ricas e com texturas variadas Já que não é preciso redesenhar muitos personagens nem cenários para criar movimentos Como filmar uma cena O cenário de fundo pode ser à escolha Podendo ser preto, branco ou até mesmo montaisais É importante fixar bem o fundo numa superfície plana Usando por exemplo bostique, tiras adesivas ou fita-cola de face clara Deve-se evitar movimentar tudo ao mesmo tempo Apenas começar com as ações de uma personagem Outro aspecto muito importante É o cuidado que se deve ter com as sombras Assim, é essencial usar uma boa iluminação Posicionada por cima do cenário De forma a iluminar as possíveis sombras Não se recomenda a utilização de luz natural Visto que não é fixa e facilmente poderá alterar Depois de criar uma ideia É importante fazer um storyboard Um storyboard é um organizador gráfico Tal como uma série de ilustrações Ou imagens organizadas em sequência Com o propósito de pré-visualizar um filme Animação ou gráfico animado Trata-se de um desenho animado De um guião animado no qual o seu layout gráfico Se assemelha a uma história aos quadradinhos Primeiro, criar uma história para animar Segundo, criar um storyboard Depois, criar cenários, planos e personagens Como fazer as personagens em desenho Existe material necessário como lápis, bolacha, papel cristal, fita-cola Lápis de cor, caneta de feltro ou outro material pinto De preferência, não oposo Papel, pode ser capelina, aguarela, tesouras, massa adesiva Ou em alternativa, a caixa Seguir, desenhar as personagens numa folha Guiar para uma folha de papel cristal Todas as partes que são para articular em separado Depois, decalcar as várias partes de cada personagem Para o papel aquarela ou cartolina Depois, pintar e recortar Seguir, usar bolas de massa a zero ou a tachos Para se conseguir rodar as peças De forma a tornar o personagem articulado Caso pretenda animar o rosto Para lhe dar mais facilidade Deve fazer um boneco grande Para conseguir manipular bem as peças Depois, montar um pequeno estúdio para capturar Utilizar projetos de luz Luz clara Seguida, capturar com uma máquina fotográfica Teramoga, webcam, tablet Sempre fixo ao tripé Capturar o frames Tem a intenção à duração da história Seguida, gravar o som para a animação Por fim, editar a animação no programa de edição E juntar o áudio gravado Espero que tenham gostado Fiquem com um pequeno exemplo produzido pelos alunos Boas animações Todas as peças Quando a garota Legenda Adriana Zanotto